E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Tamo começando mais um vídeo aqui em casa e mano, no vídeo de hoje eu tenho um desafio aqui pra uma amiga minha muito épico, tá ligado? Um desafio que ela nem imagino que seja ainda. A Letícia acabou de chegar aqui. E aí Lê, tudo bem com você? Tudo bom. Tudo bom. E Letícia do céu, tem um desafio pra você, Letícia. Você vai passar mal aí. Eu não sei se você vai ter coragem. Pessoal aqui do canal andou falando que você não tem muita coragem assim não, Letícia. Então mandaram aqui pra mim o seguinte. Te desafio hoje aqui, ó. Tirar roupa na piscina. O quê? Tirar roupa, papelada? Tira, não. Não, né Letícia? Isso aí é lá no outro site lá. Aqui não. É, tá bom. O negócio aqui é o seguinte, rapaziada. Eu tô desafiando ela a tirar roupa na piscina. Só que é pra fazer uma troca de roupa, na verdade. O desafio que eu tenho pra você aqui hoje, Letícia, é o seguinte. Eu e você, a gente tá numa rivalidade aí, aqui no canal, de questão de quem é mais rápido, quem mergulha mais, quem faz não sei o quê, quem beija melhor e tudo, né? E hoje eu quero ver o seguinte. Quem que troca de roupa mais rápido debaixo da água? Ah, isso aí é fácil, trocar de roupa. Você já trocou de roupa debaixo da água alguma vez? Não. Não? Você não faz ideia do jeito que é difícil. Só na hora que nós estiver ali dentro, ali, ó, você vai entender o que eu tô falando. É verdade. A gente separou aqui alguns pares de roupa e, mano, só com a roupa do corpo, vai trocar e eu vou cronometrar. Vou mandar o câmera cronometrar. Você separou suas roupas aí? Reparei. Tá preparado pro desafio? Você treinou em algum lugar antes? Não? Não. Não? Nunca fez isso? Nunca. Você acha que é fácil, né? Você acha que é fácil, né? Você vai ver. E, mano, vamos começar aqui, então. Você tá pronta? Bora. Tá pronta mesmo, então? Você tá pronta? Então já entra na água. Aê, rapaz. Bom, rapaziada, vamos fazer o seguinte aqui. Meu celular já tá aqui no jeito. Tá pronta? Ó, sua roupa tá aqui. Tem problema molhar já? Será ou não? Ah, não. Acho que não, né? Então, ó. Tá aí a roupa. Levanta a mão pra fora da água. Você já tá desabotoando aí, né? Mão pra fora. Um, dois, três e... Já! Corre! Aí, ó. O tempo tá rolando aqui, ó. O tempo tá rolando. Vai, você achou que era mais fácil, né? Você achou que era fácil, né? Você achou que era teta, né? Você achou que ia ser uma uva. Corre, Letícia. Vai. Vai, Letícia. Cadê o shorts? Cadê o seu shorts? Tá aí pra baixo. Vai, Letícia. Acelera o passo. Acelera o passo. Às vezes já foi 30 segundos, Letícia. Eita, sofrimento pra trocar a roupa, hein? Subestimou aí, ó. Ah, subestimou a troquinha de roupa, né? Vai lá. Exercício físico aí, ó. Foco na missão. Não para. Não para. Vai que o tempo tá rolando. Na hora que você levantar as duas mãos pra cima. Abutuar os shorts. Ai, meu Deus. Vai. Vai. Foi? Foi ou não foi? Fechadinho, né? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi que vai estar filmando aqui, ó. Opa. Olha aqui, ó, rapaziada. 56.8. Meu Deus. Cadê o meu... 56.8. Agora vai ser a minha vez. Agora é a minha vez. Chegou a minha hora, rapaziada. A minha vez de trocar de roupa aqui na piscina. E seja o que Deus quiser, moleque. Porque essa aqui eu vou ganhar. Hoje eu vou ganhar isso daqui. Você vai ver. Hoje eu vou ganhar. Ah, rapaziada. Tronópolis zerado. Aqui, ó, minha roupa. Então é o seguinte, deixa eu jogar a minha roupa. Tá tudo na roça mesmo, né? Chegou o grande momento. Vamos entrar aqui na água. Eu tô com a tristeza, mano. Porque eu tô sequinho, velho. Mano, dá tristeza entrar seco na água, né, Letícia? Dá. Você tá sequinha tipo o rei. Mano, parece que tá meio geladinha, né? Tá. Parece que tá meio geladinha, não sei. Tá gelada. Ai, ai, ai. Vamos ver, vamos ver. Nossa! Ó, o cronômetro tá aí. E no já, ele vai apertar ali, mano. Só que não vai roubar pra ela, não, hein? Os auxiliar aqui, rapaziada, chega perto do Emmanuel, eles começam a roubar pras meninas. É verdade. Ó, um, dois, três e já! Cadê? Mais rápido, mais veloz. Ó, meu Deus. Olha que bom. Ai, troca no meu ouvido. Ai! Não, dois. Não quer os bonecos. Aí! Não! Oxi! Foi assim. Ó, você demorou pra apertar, hein? Caramba, demorou dois anos pra apertar, rapaziada. Já tô falando. Você tá comprando ele com o quê? Eu não... O que que você falou que vai fazer? Ah! Você falou que vai apresentar alguma amiga sua pra ele? Não! Não é possível. Por que que ele tá roubando pra você? Você não tinha terminado de colocar a roupa. Por que ele tá roubando pra você? A sua blusa tava aqui, ó. Ué, mas não importa. A sua também tá aqui, ó. Aqui a sua. Mas a minha é assim. Eu também acho mais a minha também. Ó, vamos ver aqui, ó. Quanto tempo que eu fiz a bairro? 35, tá ligado? Mesmo comprado aqui, ó, ainda ganhei. Ó, rapaziada. 35 segundos, ponto 67. Foi bom, hein? Agora chegou a vez da Letícia. Vamos zerar aqui o cronômetro. Isso tá zerado. Aqui tá a roupa dela. Dá uma dó de fazer isso, né? Dá. Vou fazer o seguinte, vou te ajudar. Segura aqui sequinha, na mão, vai. Seco. Vamos colocar a roupa sequinha. E o cronômetro tá aqui, rapaziada, ó. Tá aqui no jeito. E na hora que eu gritar já, você vai. Tá ligado? Tá. Entendeu ou não? Não, porque pera aí o quê? Não vem com roubaeira, não. Ó, é um. É dois, é três e foi. Vai, vai. Você vê a nadadora do negócio? Vai, tá se embaralhando aí por baixo por quê? Aí. Olha lá. Travou, travou. Esse short vai travar a vida dela, hein? Cadê? Cadê a barba? Ixi, Maria. Será que tá indo certo, rapaziada? Será? Mano, você jogou aquele mídia aqui, ó. Vai aí. Tá grudando, meu irmão. Vai. Vai, eu encanto, cadê o cronômetro? Ah, tu tá pegando. Caralho. Fugou tudo aqui. Ó, deu 42,9. Ah, deu menos. Deu menos, deu menos. Deu menos, deu menos. Porque eu saio correndo daqui. Mas, né? Vamos fazer o seguinte. 40. Dois segundos você demorou pra percar? 40 segundos. Ó, na primeira, Letícia, eu já ganhei. Porque a primeira você fez em quase meia hora. Um minuto. Você fez em quase meia hora, então. Não importa. E eu na primeira, eu fiz o quê? 30 e poucos segundos? Foi. 30 e poucos segundos. E agora, chegou a minha vez. Essa aqui, se eu perder, quer dizer que tá empatado. Mas se eu ganhar, eu já tô liderando. Entendeu? Então, ó. Pega a minha roupa ali. O cronômetro tá na mão dela. Letícia tá preparada, mano. Aqui tá a minha roupa. Moleque, seja o que Deus quiser. No já aí, Letícia. Eu vou aí, no seu já. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Um, dois, três, já. Aí, aí, aí. Ah, é muito rápido. Cadê? Não! É a minha roupa. Lá é a que? O quê? Mano, eu não acho lado. Não, não é possível. É aqui. Nossa, não é ruim. Não dá, meu. A blusa gruda. Vai, um, dois, três e... Tá bom pra cima, na hora de você acabar. Ah, parou. Parou. 43 segundos, hein? 43. Eu acho que ela me sai mal não, hein, rapaziada? O que vocês acham? Mas eu ganhei essa. Vocês acham? E essa você fez em 40? Essa você ganhou. Essa você ganhou. Essa você ganhou. Perdeu a caminheta? Mas não tem problema, porque tem mais uma troca de roupa ainda. Você pode ter conseguido ganhar a segunda, mas não quer dizer que você vai ganhar a terceira. Então, ó, a roupa dela já tá aqui no jeito, o cronômetro. Agora que você levantar a mão pra cima e falar, já, eu solto o cronômetro aí a contínua. Aí você se devia. Cada um por si aqui, entendeu? Cada um por si. E vocês aí não vem roubar pra ela, não. Só porque é menina, tá? Não tô de olho. Manda todo mundo embora. Ficar roubando eu por causa de mulher. Vai mancar isso aí, vai roubar os outros por causa de mulher, mano. Vai ficar trapaçando. Você mesmo aí, ó. Tá segurando. Vai, manda roubando. Olha, sabe por que você não usou? Já não tenho a tua troca de usar a mental mulher. Então vai ter que pôr essa aqui já mesmo, ó. O cronômetro tá aqui no jeito, sua roupa aqui, ó. Tá na sua resposta. E, moleque, no meu já aqui você vai. Vai. Tá de olho aí, né? Tá de olho aí. Eu tô de olho em vocês também, tá? Tô de olho, filho. Tô de olho. Ó, um, dois, três e foi. Agora foi. Agora foi. Vai que já tá 15 segundos já. Trinta, quarenta, oitenta. Tô de olho. Aí, vai. Mó que ele tem o nosso meio aí. Golhada. Ah, não. Vai, Lutinho. Cabelo, velho, atrapalhando. Vai que o tempo tá rodando. Cadê? 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 O tempo tá rodando, moleque. Morre. Vai. Vai, vai, vai. Foi. Não, ainda não. Pera aí. Ainda não. Ainda não. Ainda tá tudo torto ali. Isso aí. Isso aí. Opa, mas tá bem torto ali, ó. Quarenta e dois ponto oitenta e dois, hein? Quarenta e dois ponto oitenta e dois. Pode até achar que você foi bem. Coloquei aqui. Só que agora é a reta final. Vou ser melhor, entendeu? Aqui, ó. O cronômetro tá na tua mão. E aqui tá o meu par de roupa, moleque. Tomara que isso aqui não seja um P. No seu já, Letícia? Eu meto o macho, ó. Tô aqui já no jeito. Antes de se falar, vai. Tô indo. Um, dois, três, já. Cadê? Cadê? Ah, me ferrei. Vai. Vai, vai. Camiseta. Camiseta igual a outra. Não, 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 não. Foi. Foi. O que você fez aí? Eu tinha apertado. Você ganhou um minicinho. Trinta e três segundos, rapaziada. Trinta e três segundos. Ó, falei pra você. Não ia ser fácil ganhar de mim, entendeu? Ela perdeu, rapaziada. Mas vai ter uma próxima oportunidade pra ela, né? Quem sabe ela aprende a trocar de roupa mais rápido. Você viu que, tipo assim, tem toda uma técnica, toda uma habilidade, né? Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês acham que a gente deve fazer esse desafio aqui novamente. Eu vou estar lendo aí todos os comentários, vou estar de olho. Beleza? Por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Lembrando que tem vídeo novo todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então, ativa o sininho de notificação aí pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal. Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E nós, valeu. Foi. E nós, valeu. E nós, valeu. E nós, valeu. E nós, valeu. E nós, valeu.